Eu tenho muita fé na juventude brasileira, eu tenho muita fé em vocês, no nosso Parlamento Juvenil. Mas eu queria dizer para vocês, cada um dos parlamentares juvenis que nós temos aqui, ser parlamentar juvenil já é uma grande responsabilidade. Boa parte das ideias que vocês trouxerem para cá, elas podem virar projetos de lei e podem inspirar parlamentares para que eles mudem a vida das pessoas. Mudar a vida das pessoas é a maior missão de qualquer político.